Vou mostrar pra vocês a vitrolinha da marca Ravel Eu vi que não tinha vídeo nenhum na internet Dessa marca, dessa vitrola Só tinha da Crosley E eu vou mostrar pra vocês aqui Alguns detalhes dela A vitrolinha, ela tinha na cor marrom E vermelho e tinha essa cor também Acho que é creme Ela tem aqui a entrada RCA E a entrada auxiliar E aqui é pra colocar o cabo de energia Tem também uns pezinhos Se você quiser deixar lá No pé Aqui são os alto-falantes Tem um desse lado E tem outro aqui desse lado Vou colocar ela aqui pra poder Abrir É muito bonito Tem esse detalhe aqui de Parece um silk, né Com o nome da marca Aqui o modelo da vitrola Ela tem esse tapetinho aqui pra colocar o vinil Ela vem com essa proteção aqui na agulha Vou tirar aqui E o legal que eu gostei Foi também que ela vem com USB Ela tem um displayzinho aqui Digital E ela tem a entrada USB Aí você Vou colocar um vinil aqui pra tocar Ah, peraí Primeiro eu tenho que Vem com esse cabo de força também Essa fonte Deixa eu ligar ela aqui Deixa eu colocar uma apoiada aqui Que fica melhor Vou colocar um vinil Tirei já a proteção da agulha Agora tem essa travinha aqui Você destrava Vou colocar aqui Melhor Filmada aqui Ela tem um som Já ligou aqui o display Zero zero Acho que é o horário Deve ser o horário Acho que tem como colocar Tem como colocar a hora Depois eu vou ver isso Vou ligar ela aqui Ligou Ela tá em fono Tá vendo Aqui que eu mudo Onde aqui Função Ó Auxiliar USB Não tem nada E fono Ela também tem aqui Controle de velocidade E se você quer deixar o Auto Stop Ligado ou desligado Bom Todo cuidado aqui Eu vou Mover o braço Tem alavanquinha Pra você Levantar e abaixar O braço E Deixa eu aumentar aqui O volume Sonzinho bom Está quando cruza Com o vidor Não é que eu vi O Silvio Santos Não é que eu vi O Silvio Santos Sorrindo aquele riso franco e puro Para um filme de terror Como é que eu posso ler Se eu não consigo concentrar minha atenção Se o que me der A culpa no banheiro Não trabalha Seleção Bom Ela tem 10 RMS E eu gostei muito do som Não sei como é que é o som da Da Crawler Da Da concorrente dela Mas esse som dessa Ravel 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 Eu gostei muito É um somzinho Até alto Né E Dá pra ouvir aqui na Em casa tranquilo Não é também Pra dar festa Mas é um somzinho bom Gostei muito E tem como ligar também Numa caixa externa Numa caixa Auxiliar Você pode ligar Uma caixinha Amplificada Ou ligar Num aparelho de som Enfim Tem essa vantagem também Né Mas Pra ouvir assim Em casa O amplificador que vem nela É o suficiente Né A não ser que você queira Um grave melhor Um som mais alto Aí você pode ligar As caixinhas É isso Acho que não tem mais nada Pra dizer Tô satisfeito Recomendo E Tchau Pagando O tal do casco Ele aceitou Pois sou um astro E numa cobertura No Leblon Que ela é a cena Dando aquela